Olá galera, aqui no canal Beleza, aqui para o Miguel, hoje é meu aniversário, estou fazendo 10 anos, estou aqui na Rappi Rally Rappi Rally, galera, e eu estou ali com a minha família, meu pai, tudo mais E é assim, vou ali com o meu pai, e está passando uma mulher, está aqui com o meu pai Minha mãe Ih, achei que ainda não entrou, ele vai entrar que horas, mano? 11 horas Deixa eu olhar só agora Daqui uma hora Que horas são? 10 horas Só 10? 100 minutos Ih galera, quando... O que você fez? Vou pausar aqui, porque daqui uma hora a gente volta Para devorar a bunda